Quando organizações criminosas se sentem à vontade para fazer um plano para assassinar um senador ou uma deputada federal tem algo profundamente errado que não é da natureza da organização criminosa esse tipo de ato. A organização criminosa ela quer ganhar dinheiro com tráfico de drogas, com roubo com sofrimento da população. Não é o objetivo dela se expor praticando atentados terroristas como esses do Rio Grande do Norte nem planejando assassinar um senador da república. E é de fundamental importância, e aqui eu finalizo, que essa CPME também se debruce sobre a política de segurança do governo federal em relação ao crime organizado.